Então salve, salve galera do canal Estilo Dumbi, começando mais um vídeo, sabadão, dia de sublime, vamos colar que o barulho vai ser louco gravar os carrinhos tocando pra vocês que eu tô ligado aqui ó, vocês gostam né? Aí moleque, o céu tá zando, o Ronan, casa rodeira nova, deixa eu botar um flash aqui, vou botar escuro pra caralho, mas depois eu vou filmar ele de dia Então salve, salve. Então salve, salve. Então salve, salve, salve. Então salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Real, salve, salve. A CIDADE NO BRASIL 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 Parar, velho, não tinha que ser, velho, tu não dá não, pô, ô Matheus. Eu também. Ah, pô, esse aqui é estilo gringo, viu esse Honda aqui, diferenciado. Aí, os brinquedinhos, olha essas rodas da BMW é top, viu. Cenasinha aí também, ó. Bancada, só coisa fina. Ó, aí dá pra beber e dirigir, né? Aí, é vantagem. Aí, a reunião, dia 22, treinado, galera, tem que respeitar. Chama. Má, câmera, má, câmera. Ó, montanazona, flagrante. A Hanna. A Hanna, a Dandã fica doida. Então, galerinha do canal, é isso aí. Hoje teve o encontro da Mulheres Fixa. Show de bola, Altas Naveira, top, cês tão ligado. Tava cuidado com os adesivos lá da festa da reunião, mano, acabei com os adesivos. O adesivo é o carro de geral. Vai ser pipoco, dia 22. E, mano, a notícia meio triste, né? Que todo mundo já tá sabendo. O Mr. RK veio a falecer, velho. Sempre fui muito fã. Sempre gostei muito de funk, né, velho? Acho que ele sempre foi um ícone aí. Esse ano tive o prazer de conhecer ele, de gravar com ele. Me atendeu super bem. Curtiu demais o carro. Falou do sonho e tudo. Então, assim, é um motivo de não ter soltado a música do Misael com ele, que tava programado pra soltar sexta. Ainda gravei beat-fun que a gente ia soltar e tal. E a gente já sabia que o estado dele tava muito grave desde sexta-feira. Ninguém quis falar nada, apostar nada. Mas a gente já sabia e adiou o lançamento do som. Agora, com a notícia, eu sinceramente não sei se essa música vai ser lançada, se não vai. Como é que vai suceder? Acho que é uma coisa que cabe aos familiares dele, aos empresários, etc. Com certeza os meninos vão respeitar a decisão deles. E, assim, é um motivo de não ter lançado a música. Tive uma notícia muito triste aí com o Domingão, né? Que tava todo mundo curtindo, final de semana, cheio, feriado e tal. E aí, veio a bomba. Mas, fazer o que, né? Sabe que eu não gosto de ficar compartilhando notícias ruins com você, mas com vocês. Mas já até postei no Insta e tal, só pra vocês saberem também o porquê da música não ter sido lançada. É que o estado de saúde dele já tava ruim mesmo. Mas, no mais, final de semana aí, do jeito que vocês gostam. Eu gravando festa, som automotivo, carro, pá. Espero que curtam o videozinho. Tamo junto. Amanhã, segunda-feira, vamos que vamos que a gente não pode parar, né? Então é isso aí, galerinha. Deixa o like aí, ajuda a gente. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Tamo junto. Vem cá, estilo Dambis. Só navega, tal. Que você quer Algumas palavras em poucos minutos Destruímos tudo Por quê? E se perceber Só ciumes louco Que não era bom Tchau, tchau.